E aí gente bem-vindo a mais uma pescaria aqui no Rio Dourado tô pescando aqui nesse lugarzinho aqui que parece ser promissor já peguei uns três lambari aqui uma atrás do outro ele é bem fundinho aqui ó bem escuro vou jogar isso que ela para vocês ver aqui parece ser mais rápido né a ver se a gente pega mais uns aqui ó ó mais mais um gente tomara que não caia Eita não continua nossa pescaria pegamos o primeiro que eu consegui registrar aqui mas já tem eu já tenho mais ou menos uns sete que eu peguei aqui deveria ter começado logo filmar né para vocês aí vamos ver se a gente pega mais essa linha não embola aqui e essa linha desembola aqui e vamos continuar nossa pescaria gente lá vai mas mas a gente pega mais aqui ó tá puxando bastante e os lambari aqui é grande E aí Eita mais um gente olha esse daqui é grande ó e deixa eu pausar aqui vocês viram aí o lugarzinho aqui parece ser promissor já pega uma atrás do outro aqui vamos até pegar mais lembrando que eu tô pegando eu tô usando como isca eita quase que veio mais um é minhoca Eita que agora grudou bonito e lá vamos nós pega mais uns lambari E aí Eita mais um gente segura que o lambari aqui tá bom demais um atrás do outro aí coisa boa olha esse daqui é grandinho deixa eu dar uma pausa aqui para pegar eles não vai cair aqui vamos lá continuar tentando pegar mas o negócio aqui tá promissor minha linha tá meio que embolando aqui só gente vamos lá e aí 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 tem que tá pega mais trocar de isca aqui porque essa daqui já tá e vamos lá continuar nossa pescaria aqui tá bom até agora tá pegando bastante ó quase que eu pego mais um e jogar mais ali E aí E aí Early e aí E aí e aí e aí quem que grudou que grudou bonito e aí olha Vamos lá Vamos lá Eita mais um gente Esse daqui é grande Tá pulando aqui só Eita caramba Mais um pessoal Segura Rapaz aqui Tá dando lambarinho um atrás do outro O negócio tá bom Vamos ver se a gente pega mais E vamos continuar nossa pescaria Porque o negócio tá bom aqui Na beira do Rio Dourado Já joguei o negócio Já foi grudando ali Jogando aquela correnteza ali Pra ver se a gente Pega mais um grande Rapaz é um lugarzinho bom pra lambaria Esse daqui Ó Deu uma puxada grande agora Vamos ver Bichinhos Ó Eita caramba Agora deu Uma beliscada que botou foi Ó lá Eeeh Puxada bonita Rapaz Ali tá beliscando bastante Parece que vamos ter que trocar de isca Oureposição Tá vendo mais E hoje também parece que tá com cara de chuva A gente tá formando um tempinho gostoso Tempinho de chuva Que bom E lá vamos nós Continuando nossa pescaria Vamos puxar logo mais um aqui agora Quer ver E as piaba aqui Os lambari também mortinhos de fome Daquele modelo Do jeitinho que a gente gosta Ó Já deu uma grudada aqui Boa Ali naquela beirinha ali Ó Pensa numa puxada boa Opa Segura mais um Gente Coisa boa Chega vem pulando o lambari Eita Deixa eu pegar logo Rapaz Vai dar mais outro de novo Olha Agora quase leva a minha isca E arrancou o taco da isca Bicho Ligeio E agora o solzão tá se abrindo aqui Aquele modelo Aquele modelo E agora o solzão tá se abrindo aqui E aí E aí E aí, eu acho que a gente vai ter que trocar de isca agora. E aí, gente, o resultado da pescaria lá, esse tanto de lambari. Só naquele pocinho lá, peguei a maioria dos lambari, né? Mas teve uns que não deu pra registrar. Mas esse daí é o resultado da pescaria, gente. Valeu!